Música Nascido em 1909 no estado do Rio de Janeiro, o filósofo Álvaro Vieira Pinto é o importante pensador do século XX que precisa ser resgatado. Ele teve sua formação inicial em medicina e ele atuou como professor na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade no Brasil. A sua obra é muito importante porque ela toma como centro a discussão do marxismo e o nacionalismo e de uma forma geral toda a questão nacional tão importante para o resgate hoje, nos dias contemporâneos. A sua principal atuação foi no período do pré-1964, ou seja, o período do golpe de estado no Brasil. E a sua atuação neste período foi no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, que é um instituto fundado em 1955 e que teve duas fases bem demarcatórias com uma série de intelectuais que tratavam da questão nacional. A primeira fase é uma fase chamada de nacional desenvolvimentista que acompanha mais o período do governo Juscelino Kubitschek. Nesse momento, Álvaro Vieira Pinto escreve duas importantes obras, Ideologia e Desenvolvimento Nacional, uma discussão muito em alta naquele momento, e Consciência e Realidade Nacional, este último livro muito lido e que demarcou muitas das discussões do ISEB e do Brasil. É nesse momento em que ele está no ISEB que ele próprio declara que se tornou um marxista. Tem uma segunda fase que acompanha o período do governo João Goulart com suas reformas de base e que propiciará ao ISEB, seus intelectuais, uma radicalização à esquerda. É nesse momento que Álvaro Vieira Pinto passa a dirigir o ISEB. E ele tem uma propositura de uma coleção que pudesse ser produzida no ISEB a fim de se discutir a Revolução Brasileira. O nome dessa importante coleção é Cadernos do Povo Brasileiro. A obra principal de Álvaro Vieira Pinto nesta coleção é Por que os ricos não fazem greve? E os ricos não fazem greve porque eles não trabalham. Álvaro Vieira Pinto deixou muitos manuscritos importantes porque após o golpe de 64 no Brasil, o seu pensamento foi absolutamente esquecido. Ele era um autor a ser enterrado, a ficar no silêncio, tratado como herege ou simplesmente nesta historiografia do silêncio. E dois grandes manuscritos então que ele deixou foram publicados postumamente. Um é o Sociologia dos Países Subdesenvolvidos e um muito importante de mais de 1500 páginas que é o conceito de tecnologia. Muito atual para quaisquer discussões que se façam hoje no país a propósito da nossa superação do nosso subdesenvolvimento. Por isso que é tão importante resgatar o pensamento deste filósofo marxista Álvaro Vieira Pinto. Em primeiro lugar pela justiça do que representa o seu pensamento para aquilo que são os destinos hoje do que a gente tem que continuar chamando e que ele tanto destacou de revolução brasileira. Pensar os seus caminhos com Álvaro Vieira Pinto.